Olá meus amores, tudo bem com vocês? Primeiramente desejar um feliz dia das mães para todas vocês mamães Um beijão no coração de todas vocês, espero que hoje um dia seja muito especial para vocês, tá bom? Gente, hoje estou aqui, a gente e minha família alugou um sítio para a gente vir E olha que lugar lindo, lindo, e hoje eu vou compartilhar com vocês, gravar aqui esse blog para vocês O dia é lindo, maravilhoso, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, tá? Do sítio, nossa, estou muito feliz Olha a casa, tem piscina Lindo, maravilhoso, então está toda a minha família, né? As crianças, e agora a gente vai tomar café Aqui no rio está frio, está nublado, mas está muito gostoso, está um dia maravilhoso Espero que vocês gostem e que o dia de vocês também seja um dia lindo Gente, olha a família, dá um tchauzinho aqui, gente Família é grande, a gente está tomando café agora As crianças, as crianças, as crianças estão brincando Eu estou aqui só no pão com o ovo Mãinha Ela vai mostrar para o meu velho Ele vai ver Quando chegar lá, a manhã mostra para ele Tem que tirar para ficar no meu, né? Não, está no YouTube Que lindo, gente Fala, que ama a mamãe Oi, hoje é você Oi Hoje é você Você ama a mamãe? Então beija a mamãe Ai, amor da vida da mamãe, gente Eu amo demais, gente Como a gente ama tanto, hein? É um amor sem explicação É um amor sem limites, né, filha? Eu te amo, né, meu amor? Vamos lá no papai Ai, meu Deus Ai, gente Que lindo Cadê o papai? Ó, tu vai ter que pisar na grama, vamos Bora Ai, tá molhado Ai, tá molhado Eu pisei na poça de água Sofia Aqui, pai Tá, gente, eu tô molhado aqui Será que eu consigo andar aqui? Nessa corda aqui Aqui, o papai, ó Não, não pisa aí, Sofia Gente, a piscina tá um gelo E as crianças só se divertindo Eu acho que eu não vou entrar Só entrar mais tarde Porque tá Deixa eu ver se tá gelada É, dá pra entrar um pouquinho Mais tarde eu entro Vai, Sofia Vai, Sofia Vai, Sofia Vai, filho Vai, filha Bota ela, tia Piri, para de me gravar Ai Ela tá assustada Vem Você não queria ir pra piscina Não, não pode ir sozinha Toma, tira a foto Segura aqui pra tirar a foto da Valentina Nela Tô segurando Segura, Matheus Não vai me tirar a foto Vamos tirar a foto Oi, meninas Ai, meninas Vem, dá a mão Não pode ir sozinha Que é funda Piscina é funda Gente, olha aqui De casaque e calça Tá frio E ela Vem pra ir pra piscina Olá, baleia, Sofia Vai lá Vai com a tina Vai Que linda, meu amor Vai, tia Bota ela É a baleia É a baleia Ela não quer Gente, eu vou entrar, tá? Ai, meu Deus Tô com frio Ai, não, não, não Ai, tia O celular Tem calma Que eu vou entrar com um pouquinho Ai, não Ai, meu Deus Tá gelada Calma aí Ai, tu bota ali, tá? Olha quem vem ali Ah, tá bom Vem, Sofia Vem, Sofia Vem, Sofia Vem, Sofia Vem, Sofia Vem, Sofia Vem, Sofia